Gente, Sky Você pode ver Que esse nome aqui tem força Né Esse nome aqui tem força Mas você pode ver também gente Que A nova parabólica Né Infelizmente 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 para o 70W Para o Staron D2 Se a Sky for transmitir O sinal também Da nova parabólica É como vai transmitir Eu tenho certeza que vai transmitir Certo Eu não sei se acontecer alguma coisa Que de repente parar Não vamos mais transmitir Né Não vamos mais Para Aí sim Mas até o momento A nova parabólica Será transmitida também No satélite da Sky Uma coisa que eu te falo Vai ser Uma dureza Para o Staron D2 Né Mas Que é o satélite oficial Aí Mas Eu E muitas pessoas Outras Vão preferir Utilizar o sistema É Da Sky Sem dúvida nenhuma É isso aí Eu e você Todas as pessoas Que tem conhecimento Com apontamento Que tem conhecimento Com Com satélites Que tem conhecimento Com satélite da Claro Que tem conhecimento Com satélite da Sky Vai preferir O satélite Da Sky Por que que eu te falo Por que que eu tô falando Isso aqui Edson Eu tô falando pra vocês O seguinte Vamos dar somente Uma diferença Dia de chuva Satélite da Sky Ou satélite da Claro Da Sky Sinal melhor Satélite da Sky Ou da Claro Da Sky Então gente Se eu for Sinalizar aqui Eu vou mostrar Muitas outras Sinalizações Do que É positivo E do que é negativo Então Infelizmente Se isso acontecer O satélite da Sky Será o mais apontado Para a nova parabólica Eu mesmo Eu mesmo Irei apontar Esse satélite da Sky Para os meus clientes Porque assim Eles não terão dor de cabeça Então Infelizmente Ou felizmente Né Você poderá Utilizar aí O sistema Né O sistema Porém E até melhor Gente O satélite da Sky Ele tem a Globo Espírito Santo Vitória É uma das opções Também muito boa Aí Né Existe muito mais Globo Aí regionais Aqui na minha cidade A Claro Não tem Globo Espírito Santo Estado Espírito Santo O Staron D2 Perdeu Não tem outra solução Para ele É o satélite Sky Deixe nos comentários Em qual satélite Você vai apontar Assim que tiver Afinadinho Assim Pronto Está liberado Pode fazer apontamento Está com todos os canais Qual satélite Você vai apontar Da Sky Ou da Claro Porque eu Edson Trabach Irei apontar Se tratando De Sartre Que é de regional Irei apontar Para o satélite Da Sky Isso é sem dúvida Nenhuma Tá bom gente Sem dúvida Nenhuma Porque infelizmente Ou felizmente O sinal é bem melhor É topzera Né Não terá Muita Sim De chuva Depende da chuva Ele também sai Mas não terá Tanta dor de cabeça Como se você estivesse usando Da Claro Que qualquer chuva Né Ele vai sair fora Para uns 10 minutos 15 minutos Igual o da Oi mesmo Mas o da Sky Não sai facilmente Sai e sai Mas não sai facilmente Por ser banda caô Ele vai sair Mas não sai facilmente Então gente É Eu Edson Trabach Vou com certeza Preferir aí Fazer apontamento Da Sky Se tratando De Sartre De regional É na Sky Mesmo Que eu vou fazer apontamento E não tem dúvida Não tem sombra de dúvida E você Você que é instalador Você que é antenista Você que vai Comprar a sua Sky A sua nova parabólica Você deseja colocar Em qual satélite? Satélite da Sky Ou satélite Né Da Da Star 1D2 Da Claro Deixe nos comentários aí Muito obrigado a todos Vamos ficando por aqui Um grande abraço E show